Os estádios de Fortaleza e de Minas Gerais que vão receber a Copa do Mundo de Futebol em 2014 foram inaugurados recentemente. E a Arena aqui de Brasília está com um cronograma bem adiantado. Deve ser uma das próximas a ficar pronta. Os operários já trabalham na montagem da cobertura do Estádio Nacional de Brasília. O trabalho não para nem mesmo com chuva. Os passos apressados dos 3 mil operários da construção do Estádio Nacional de Brasília ditam o ritmo da obra. Eles se revezam manhã, tarde e noite para deixar o estádio pronto até o meio do ano que vem. Entre eles está o José. O pai dele trabalhou na obra do antigo estádio. Agora quis o destino que ele seguisse os mesmos passos. Assim foi feito. A gente sente sim a emoção de ter uns companheiros muito bons. Porque aqui há uns companheiros que eu já conheço há muitos anos. Tem deles aí que é 30 anos, tem outros que é 12, 15 anos. Enfim, aí os geros são tudo gente boa. Os geros, os supervisores, os povo aí, tudo é conhecido da gente. É muito bom. Hoje, José trabalha exatamente como o pai dele fez há 40 anos. Com a experiência herdada do pai, ele orienta os colegas e procura sempre acelerar a obra. O lema dessa turma? Cumprir o cronograma. Então bola para frente. A arquibancada superior, que vai abrigar 39 mil torcedores, dos 71 mil da capacidade total do estádio, foi concluída em setembro. Para isso, foram utilizadas mais de 1.600 peças de concreto pré-moldadas, fabricadas dentro do próprio estádio, o que deu agilidade à obra. As arquibancadas inferior e intermediária também já estão prontas. Próximo passo, cobertura. Os cabos de sustentação já estão estirados no futuro palco dos jogos. Alguns, inclusive, já começam a ser esticados na arquibancada, em direção à parte mais alta do estádio. Quando estiverem prontos, será a vez das treliças metálicas, que vão sustentar a membrana especial de 90 mil metros quadrados para cobrir todo o estádio. Essa membrana vai permitir a passagem da luz do sol. O projeto é considerado totalmente ecológico. Os resíduos gerados pela demolição do antigo estádio Mané Garricha foram aproveitados na obra da arena. Isso não é um estádio, é um modelo de desenvolvimento econômico para o Distrito Federal. A abertura da Copa das Confederações, que acontece já em junho do ano que vem, e que serve como preparação para a Copa do Mundo, é aqui. Vai trazer bastante melhorias, bastante emprego, vai gerar bastante emprego para a população. E isso vai ser um ponto muito positivo para o Brasil, essa Copa ter chegado aqui agora, neste momento, para o Brasil. A minha expectativa é grande, sabe, que venham os turistas, que venham, aliás, que venham os gringos, né, para a nossa capital, para proporcionar maior emprego para a população. Enfim, o comércio também, eu acho que vai ser muito bom. Já que estamos falando do futuro, e depois da Copa do Mundo? Bom, a minha perspectiva é que melhore as condições aqui de Brasília, transporte, movimentação, é que tenha alguma infraestrutura que fique para nós como um legado, né? No momento que você tem o centro de convenções funcionando adequadamente, quando você tem o ginásio de esporte funcionando adequadamente, quando você tem essa arena multiuso, que será o Estado Nacional de Brasília, funcionando adequadamente, aos finais de semana, o autódromo funcionando adequadamente, não só fazendo uma corrida que faz só uma vez por ano, a gente vai fazer com que esse turismo de evento se fortaleça e a gente possa ter muito mais gente colocando dinheiro na nossa cidade, na nossa economia, na sexta, no sábado e no domingo. Então, na verdade, isso é um movimento econômico. Isso tudo por conta de Copa do Mundo. Uma grande chance de apresentar Brasília ao mundo.